Galera, o vlog olímpico está bombando até na plataforma de trem. Se liga só! Together! O tamo together! O tamo together! O tamo together! O tamo together! O fenômeno! O fenômeno! Oi, Chico Bento! Oi! Oi! Uai! Uai! Chico Bento! Chico Bento, não? Ah! Eu só poderei arrasar! É você mesmo! Ai, não! Ela costuma ir lá no Castelo das Pedras, em Jacarepavá, requebra até o chão e vem toda compurinada direto! Vamos comemorar no baile punk hoje? Para! Se a seleção brasileira está em perigo, não tenho mais o que temer, o Batman aparece pra salvar todo mundo! Estou aqui para resolver o problema da seleção brasileira e ganhar a medalha de ouro. Mande um recado pro Coringa! Ô, Coringa, fique quieto que agora eu sou ator da seleção brasileira! Ele é vascaíno, ela é flamenguíno! Eu sou homem! Eu sou homem! Eu sou homem! Ih, confundi! Estão esquecendo as rivalidades pra hoje, poder estar se abraçando aqui! Bora, dá um beijo! Você que é abelha rainha, você saiu hoje da sua comédia e veio pra cá torcer pro Brasil? O problema da abelha rainha é que o Zangão só tem uma noite, depois do Zangão, a Créu! É nóis aí! É nóis aí! Estão na final olímpica! Se você pudesse entrar no vestiário agora, qual deles você ia comemorar? Dorit. Ele é um aborígene, vive entre o Pantanal e a Amazônia, não fala a língua portuguesa, mas está aqui torcendo pelo Brasil. Deu seu grito, aborígene! Curitiba! Cê vê, ele só fala essa língua! Vai, Curitiba! Ele passou essa tinta sub-nil aqui na cara, que não tinha tinta baixa, não vai conseguir retirar, mas tá feliz pra caramba! Você tá uma tchutchuca! Você tá linda demais, meu Deus! Como é que... Vou ter um segredo pra essa beleza toda. Fecha na boca, fecha na boca, fecha na boca. Ô, meu Deus! Ele veio direto do ponto de Macumba pra cá. Trouxe aqui o instrumento dele de trabalho. Tava cheio de farofa, a galinha-morte, mas é brasileiro, tá torcendo! Ô, meu Deus! Baixou a bora! Com a comissão técnica do vôlei, tanto de quadra quanto de praia. Muito satisfeito, se você quiser vai dar tudo certo e o Brasil vai ficar no pódio, se você quiser. Tamo together, mix! Valeu, galera! Tamo together e um abraço! Tamo together, tamo together! Vamos lá! Na maior felicidade! Entra na cabeça! Olha a nossa bateria, menino! Todo mundo aqui! Os super-heróis estão aqui pra gente! Tamo together! Tamo together! Tamo together! Tamo together! Bravíssimo! Você está aqui bravíssimo! Muito bem, Brasil! Muito bem, Brasil! Tem gente que leva a bola pra casa. Ele não, ele anda com a bola na cabeça! Tô boladão! Tô boladão! Tô boladão! Tô boladão! Tô boladão! O rei do baileu voltou! Tamo together, rei do baileu! Eita! Vamos cantar essa branca lá! Eita, minha vida é andar por esse país! É a galera cantando o hino, seguindo em frente. Foi uma loucura! Foi um getty-getty! Foi um tchuk-tchuk! Ninguém segura o Brasil! O Brasil é o futuro! E a gente tá arrebentando aqui em Londres, não é verdade? É isso aí, meu amor! Vem! Que me faz, né? É isso aí! Vamos together! Vamos nessa! Ninguém segura! É o Brasil! Se você não se inscrever no canal, eu vou atrás de você até o inferno! Clica em curtir! O show italiano foi acabou! Final do vôlei, sou eu quem vou! Peperoni, 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 macarones! Peperoni, peperoni, esporte o coração na maior felicidade! Tá lindo! É lindo o mensageiro! Quero ouvir, quero ouvir! Vamos nessa cidade! Vamos together! Pode coração!